Bom dia e sejam bem-vindos ao quinto dia da IPS Startup Week Live. Hoje mudamos de cenário e viemos até à Praia da Figueirinha para uma conversa sobre o impacto ambiental e social, na sustentabilidade ambiental e social, do Politécnico de Setúbal. E por isso temos connosco o próprio Presidente Carlos Mata. Muito bom dia, Professor. Gostaria de começar por perguntar quais é que serão as principais diretrizes daquilo que é a ação em prol da sustentabilidade ambiental e social do Politécnico de Setúbal. Bom dia. O Instituto do Politécnico de Setúbal visa contribuir necessariamente para o desenvolvimento sustentado da sociedade. Por essa via, em articulação quer que os parceiros, tentamos procurar desenvolver atividades no âmbito social e no âmbito ambiental. No âmbito social temos várias atividades que vamos desenvolver contribuindo, quer ao nível do Banco Alimentar, contribuindo ao nível das campanhas com voluntários. Por exemplo, na última campanha tivemos mais de 120 voluntários contribuindo aí para a recolha de mais de 5 mil toneladas de alimentos. Estamos também a participar com as IPOS. O exemplo da situação que nós estamos a passar, nós estamos com os nossos estudantes a dar apoio aos idosos, evitando assim ou reduzindo o isolamento social dos estudantes, com os estudantes de fisioterapia ou mesmo de animação e intervenção sociocultural. Vamos contactando os idosos, desenvolvendo atividades ao nível cultural, entre outras iniciativas. Pelo que estamos a perceber, como é que caracterizaria a participação da comunidade estudantil do IPOS em todas estas iniciativas? Quer ao nível dos estudantes, quer ao nível da comunidade de docentes e não docentes, nós estamos todos motivados e envolvidos nestas iniciativas. Tanto mais que alguns dos projetos vão surgindo por parte dos estudantes. E aí, conjuntamente com as entidades parceiras, vamos realizando, dê-lhe o exemplo, nós estamos a fazer sites de clubes esportivos, de IPOS, por exemplo, estamos a fazer um vídeo e um site com as aves do campus, porque nós temos as 5 escolas como ecoescolas e procuramos ter um campus sustentável e por essa via estamos também a tentar demonstrar a nossa biodiversidade que existe no campus. E relativamente à participação, falando em específico do caso dos estudantes, o que é que sente que um estudante pode ganhar? De que maneira é que esta dimensão do IPOS acaba por impactar a sua experiência enquanto estudante? É fundamental, porque põe em prática quer as competências técnicas que vão adquirindo e vão adquirindo também soft skills ou as competências transversais que são fundamentais. Tal de resolução de problemas, a criatividade, o relacionamento interpessoal, estas são competências que vão adquirindo ao longo destes projetos. E colocando em prática as tais competências técnicas, o caso do que estava há pouco a referir, de fazer um site ou dar apoio ao idoso, resulta necessariamente em mais competências e aí os empregadores vão valorizar e isso é reflexo das nossas taxas de empregabilidade. É também uma forma de manter uma instituição próxima da comunidade e do tecido que a envolve. Eu recordo que na edição mais recente da revista Fórum Estante, dedicamos um especial a esta dimensão do Politécnico Estúbal, dando a conhecer muitos dos projetos que marcam a atividade desta instituição de ensino superior, onde incluímos também uma entrevista com o professor Carlos Mata. Eu penso que poderemos falar de um projeto em específico, nós estamos a caminhar na direção do sítio onde ele será realizado. O que é que nos pode contar sobre este projeto e especificamente onde é que será levado a cabo? Pois bem, nós já estamos há dois anos na Câmara Municipal, com a Câmara Municipal de Sesimbra, no projeto All in One, em que nós temos tido os nossos estudantes a dar apoio aos utentes com mobilidade reduzida para poderem usufruir da praia como qualquer outro cidadão. Em Setúbal vamos fazer o mesmo e vamos iniciar dia 1 de julho com oito voluntários na Praia de Figueirinha, onde nós estamos, e na Praia de Albarquel, dando apoio aos utentes. Pois bem, aquele espaço que está ali vai ser o nosso ponto de intervenção, onde nós vamos estar com os nossos voluntários, com as cadeiras anfíbias, proporcionando assim um momento em que todos os utentes com mobilidade reduzida podem descansar e podem depois usufruir da praia. Muito bem. São este tipo de projetos que, diria, que permitem a um estudante, para além de fazer a sua preparação para o mercado de trabalho e de crescer também em outras dimensões e ter impacto no mundo. E é o seu objetivo com este tipo de iniciativas? Sem dúvida. São estas iniciativas que permitem necessariamente o estudante ganhar competências e depois ser valorizados no mercado de trabalho e ingressar no mercado de trabalho com competências ao nível daquilo que o mercado pretende e também com conhecimentos ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Distentável. Porque isso é algo que nós fazemos logo quando o acolhimento, quando nós colocámos ontem passado 600 estudantes a fazer uma ação de sensibilização e limpeza das praias, onde recolhemos mais de 2.500 kg de resíduos do estuário do SAD. Porque nós estamos no distrito de Setúbal e queremos contribuir necessariamente para esta região e necessariamente para o país, pondo em prática todas as nossas competências e transferindo quer tecnologia, quer cultura. exemplo, nós todos os anos no Natal fazemos várias peças de teatro para as crianças da região. Ou por via do IPS, estamos também a dar apoio ao nível dos sem-abrigo. É isso que é o nosso papel. Temos que contribuir necessariamente para a região e para o país. No fundo, é uma ação em várias frentes e para vários públicos. Eu, para terminar, percebi também na própria entrevista que foi publicada na revista Fórum Distente, a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como disse. Quer referir de alguma maneira a importância que estes objetivos têm na ação do IPS? De que maneira é que entram em ação? Sem dúvida. Nós queremos que, por exemplo, pensando no Objetivo 4, a Educação de Qualidade, que inevitavelmente o Instituto preza muito esse Objetivo, queremos que necessariamente todos os estudantes tenham acesso à educação. Por essa via, por exemplo, face à pandemia, nós atribuímos computadores, ou não usámos computadores, quer hotspots, juntamente com a Associação Académica do Instituto, hotspots para que todos os estudantes possam ter acesso a esta educação, que nesta fase é ensinar a distância. Essa é uma das vias. Nós estamos nesta fase a desenvolver, por exemplo, webinars sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque queremos necessariamente que esta seja uma estratégia ao nível do Poliotecnico de Desenvolvimento. Quer ter um campo sustentável, quer devendo práticas ao nível da proteção marinha, vida terrestre, quer ao nível da inovação e indústria, quer ao nível da saúde, nós queremos estar ao nível dessas diferentes áreas. Muito obrigado pelo seu tempo, professor. E sobre a experiência de um estudante e também sobre a ação da Associação de Estudantes, mais logo por volta das duas da tarde vamos ter a oportunidade de falar com um dos responsáveis desta Associação de Estudantes, do Politécnico Sustubal, que nos vai dar a conhecer o campus do Politécnico Sustubal e também descrever um pouco do que é a vida de um estudante nesta instituição de ensino superior. Voltamos por volta das duas da tarde. Até lá, acompanhem nas redes sociais as novidades e fiquem desse lado. Sejam bem-vindos de volta à IPS Startup Week Live. Estamos de regresso ao campus do Politécnico de Sustubal para uma visita guiada que nos vai dar a conhecer a experiência de um estudante nesta instituição de ensino superior. Para nos acompanhar vamos ter o Vice-Presidente da Associação Académica do Instituto Politécnico Sustubal. João, olá João, tudo bem? Olá, muito obrigado. Olá, João. Quero começar por te perguntar, temos aqui esta escultura que assinala aos 40 anos do IPS. O que é que nos podes contar sobre esta obra? Esta obra foi concebida no âmbito dos 40 anos do IPS. É uma escultura realizada por estudantes e por docentes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Nela podemos ver palavras como conhecimento, aprendizagem, cidadania e internacionalização, que são também valores que o próprio IPS quer incutir nos nossos estudantes. A escultura em si é constituída por um paralelo empípedo de cerâmica e podemos ver isso mesmo, estas palavras inscritas. Começava-te por perguntar, do ponto de vista da experiência de um estudante no Politécnico de Sustubal, como é que tu podes descrever esta tua... como é que se pode caracterizar esta experiência? Ser estudante do IPS é ser um... é de facto muito gratificante, até porque qualquer estudante que entre nesta nossa instituição tem um grande espírito de equipa e todos os estudantes podem ter essa entreajuda e é comum e é ver-se essa entreajuda tanto nas diversas unidades orgânicas, entreajuda entre todos os colegas e é sem dúvida uma mais-valia. Tu fazes parte da Associação Académica, esse é um dos exemplos onde podemos encontrar este espírito de união entre as várias escolas que fazem parte do campus? Sim, sem dúvida. Eu ingressei na Associação Académica neste ano, foi um projeto sem dúvida muito enriquecedor. Na própria Associação é um dos muitos projetos em que podemos ter esse nítido espírito de entreajuda, em que todos os estudantes... é fundamental essa mesma entreajuda. E do ponto de vista da Associação Académica, como é que se pode descrever a sua missão e a sua atividade? No fundo, qual é que é o impacto que a Associação tem na vida dos estudantes do IPS? A própria Associação à IPS tem um impacto fundamental no próprio IPS e fundamentalmente nos estudantes, porque é para eles que nós trabalhamos todos os dias, para cerca dos 7 mil estudantes que nós representamos. E tem um papel fundamental na defesa tanto dos direitos e dos deveres dos estudantes, como também na garantia da qualidade do ensino que é assegurado a todos os nossos estudantes. E diz-me uma coisa, que algumas atividades gostarias de destacar dentro da ação da Associação Académica? Este ano, como sabem, tivemos um ano atípico, mas das grandes atividades que nós temos, posso destacar a Semana Académica de Setúbal, que é um dos grandes eventos a nível de relevo nacional, também temos a Semana de Acolhimento do IPS e também a Semana de Empregabilidade, que é sem dúvida uma marca aqui do nosso Instituto, em parceria com o IPS, e são um dos grandes eventos que nós temos no nosso plano de atividades. Aqui, relativamente à experiência no campus, digamos assim, o IPS, como sabemos, para lá onde este campus tem ainda a Escola Superior de Tecnologia no Barreiro, como é que tu descreverias a relação dos estudantes com o próprio espaço? Estamos a ver que estamos aqui num espaço bastante calmo e verde, como é que tu podes descrever o impacto que este espaço tem na experiência de um estudante? O espaço em si, há sempre uma boa relação tanto nos dois campos, porque nós, todos os estudantes, têm uma boa relação entre as diversas unidades orgânicas, são as cinco as unidades orgânicas que nós temos. Atrás de nós passámos pela Escola Superior de Educação e também pelo Clube Desportivo do IPS, agora aqui vamos passar pela Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. Vai ficar à nossa esquerda, isso. Vai ficar à nossa esquerda, precisamente. E toda essa relação que todos os estudantes têm entre as diversas unidades orgânicas é fundamental e todo este espaço envolvente, que é assim um espaço muito verde, é também inspirador para também para a realização dos estudos e da formação académica. Sobre a tua experiência pessoal, digamos assim, num ponto de vista mais do teu testemunho, o que é que te levou a escolher o Politécnico de Setúbal? O Politécnico de Setúbal é, sem dúvida, um dos politécnicos de referência a nível nacional. Segundo também os dados mais recentes, é também o segundo Politécnico com uma maior taxa de empregabilidade e isso, sem dúvida, é um fator decisivo para qualquer estudante que queira ingressar no ensino superior que venha para esta nossa instituição e, além disso, ser uma excelente instituição de referência a nível nacional. Então, faça aquilo que era a tua expectativa, como é que avalias a tua experiência no IPS? Penso que estás no terceiro ano, estás a terminar a tua... não, tens ainda mais um ano na licenciatura, mas como é que podes avaliar até agora a tua experiência? Tem sido uma experiência extremamente enriquecedora e gratificante, tenho aprendido diversas, muitas aprendizagens e tudo o que nós adquirimos, não só também ao nível da formação, complementado com as atividades extracurriculares, nomeadamente a Associação Académica, tem sido também, sem dúvida, uma mais-valia no percurso académico de qualquer estudante. Essa é uma boa questão também para te colocar, tem a ver com o que é que tu sentes que um estudante pode ganhar ao participar e ao jantar-se, como tu fizeste, à Associação Académica? O que é que está neste projeto é, sem dúvida, uma mais-valia, até porque a própria associação, nós aceitamos todos os estudantes do IPS e são todos bem-vindos, porque este projeto é de todos nós, à IPS somos todos nós. E, nesse sentido, conseguimos desenvolver capacidades fundamentais, nomeadamente a resiliência, de superação de obstáculos, que é essencial para um estudante do ensino superior, capacidade também de organização de tempo, porque é fundamental para um estudante, e com várias funções ao mesmo tempo, conseguir fazer essa conciliação entre os estudos e as próprias atividades da Associação e é, sem dúvida, uma mais-valia. Nesta altura, estamos a passar pela Escola Superior de Tecnologia, de Setúbal, o que é que tu, podes, por exemplo, confirmar-nos um aspecto, quando falamos da Associação Académica, falamos da união de estudantes de várias áreas, é isso? Como é que é trabalhar na Associação Académica? Sim, nós, em termos de associação, apontamos-nos por ter uma representatividade de todas as nossas unidades orgânicas. Nós, na IPS, temos representantes, temos estudantes, neste caso, de todas as unidades orgânicas do IPS, e o que é fundamental, até pela quantidade de testemunhos e de trocas de experiência que vão sendo, e também para garantirmos uma maior, garantirmos a informação e troca de experiências entre as diversas unidades orgânicas, e é fundamental essa troca de experiências. Entretanto, estamos a cruzar o campus, se quiseres, no fundo, resumir a nossa rota, começámos, como disseste, junto à Escola Superior de Educação? De Educação, sim, naquela passadeira que vai entre a Escola de Educação e, aqui, a Escola Superior de Tecnologia. Agora estamos a caminhar, ainda no sentido da sede da IPS, estamos aqui, à nossa esquerda, ainda a esta, a IPS, é anexada à Escola Superior de Tecnologia, e, nesse sentido, estamos a caminhar para a nossa sede. Da Associação Académica. Da Associação Académica, exatamente. Muito bem, talvez seja uma boa altura também para te perguntar, o que é que tu sentes que, independentemente da Escola Superior a que pertenças, enquanto estudante do Politécnico de Estúbal, sentes que existe uma identidade comum? O que é que tu sentes que distingue, de alguma maneira, o estudante do Politécnico de Estúbal? O estudante do Politécnico de Estúbal é um estudante interessado, empenhado, sempre pronto para superar novos obstáculos, criar novos desafios, e é um estudante muito empenhado e sempre também preocupado com o futuro e também com o bem comum de todos os estudantes. Uma das questões que, normalmente, o Politécnico de Estúbal destaca como sendo estratégica na sua ação é a relação com a região e com, não só com o mercado de trabalho, mas também com as instituições que fazem parte da sociedade. Vocês, enquanto estudantes, sentem essa ligação? De alguma maneira é uma coisa que tem realmente impacto na vossa experiência? Sim, sim. Temos uma relação também muito próxima e portamos nesta cidade também tão bela, com o rio e com a serra, que também acaba por ser também inspirador. E, às vezes, os estudantes vão, muitas das vezes, até para juntar a beira-mar, para também fazerem trabalhos de grupo. E é, sem dúvida, também esta relação Estúbal-EPS, é, sem dúvida, também uma mais-valia para os estudantes. Nós, entretanto, estamos a chegar à sede da EPS. Qual é que é a importância que tem para ti e para vocês, enquanto associação, de terem este espaço? No fundo, um espaço dos estudantes. Qual é que é o papel que este espaço tem na vida, na vossa vida? Este espaço, sem dúvida, que é a casa de todos os nossos estudantes. Recebemos todos os nossos estudantes e é aqui que todos os nossos estudantes vêm esclarecer todas as dúvidas, as preocupações. E é, sem dúvida, uma mais-valia porque falamos, quando eles têm dúvidas e preocupações, é de estudantes para estudantes. E muitos estudantes, às vezes, têm preocupações e problemas que podem não querer expor aos docentes e, nesse sentido, nós temos essa mais-valia. E é, sem dúvida, muito bom. Só para terminar, como referiste há pouco, a pandemia de Covid-19 colocou desafios muito grandes também aos estudantes. O Politécnico Subal teve, a Associação Académica, teve um papel ativo, tanto quanto sabemos, foi até noticiado que vencem um prémio, inclusivamente com o projeto. Queres falar mais sobre essa iniciativa? Sim, nós, enquanto associação, criámos sempre e tivemos sempre nessa expectativa de desenvolver e inovar mais e melhor. E, nesse sentido, desenvolvemos um projeto, que foi esse mesmo, o projeto do Santander, o Unico-Avid. E, nesse caso, o projeto consistiu em quê? Houve a aquisição de hotspots e, em parceria com o IPS, o empréstimo de computadores, para garantirmos a todos os estudantes do nosso Politécnico que tivessem acesso às condições para assistir às aulas em ensino à distância. E foi, sem dúvida, uma das adaptações que fizemos. Entre outras adaptações, também lançámos um programa em cooperação com o IPS, o Unidos-IPS, que é um programa também fundamental, porque os estudantes, tanto nacionais como internacionais, podem usufruir deste programa para suportar, eventualmente, porque todos nós sabemos que com esta pandemia muitas famílias ficaram com tempos orçamentais e é essencial este programa também para todos os nossos estudantes. Muito obrigado pelo teu tempo, João, e pela visita guiada ao campus do IPS. Nós despedimos-nos para já, mas estaremos de volta por volta das 5 da tarde com uma entrevista ao Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, Pedro Dominguinhos. Fiquem atentos a esse live. Até lá. Tenham a oportunidade de participar nos zooms de esclarecimento sobre a oferta formativa da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Setúbal. Os links para a participação estão disponíveis no site studyingsetubal.pt. Se quiserem saber mais, basta visitar e entrar nessas sessões para todos os esclarecimentos sobre a oferta formativa. Voltamos então às 5 da tarde com a entrevista. Até lá, fiquem desse lado. Estamos de volta à IPS Startup Week Live para mais um direto, novamente a partir do Politécnico de Setúbal. Desta feita, contamos com a presença do Presidente do Politécnico de Setúbal, o Professor Pedro Dominguinhos. Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Professor, começava por lhe perguntar, em relação a esta atividade, se de alguma maneira um balanço destes 5 dias em que foi possível descobrir o interior do Politécnico de Setúbal. É verdade, um interior um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados. Foi e é uma atividade que para nós é essencial, porque significa poder interagir com um conjunto de candidatos que permitem ou que podem escolher o Politécnico de Setúbal para o seu estudo e desta forma quisemos, mais uma vez, marcar esta iniciativa, desta forma virtual, adaptando-se também aos tempos de pandemia que estamos a viver. Mas o mais relevante que gostava de enfatizar é a possibilidade da interação, e diria não apenas para o número de estudantes que fisicamente costuma estar nos campos nesta atividade, mas sim um número muito mais elevado que pode interagir, que pode falar com os diretores de curso, falar com os estudantes e também poder ter virtualmente um conhecimento daquilo que são as atividades, as instalações e os cursos do próprio Politécnico de Setúbal. Portanto, acaba por ser uma atividade que nos permite também antecipar outro tipo de iniciativas relacionadas com este mundo virtual e que acabam por ter aqui um potencial muito grande de maior interação e de conhecimento com os potenciais candidatos e com os próprios estudantes, que naturalmente também estão neste momento no campus. Como diz, a informação não acaba aqui, continua este trabalho de comunicação com os jovens e relativamente àquilo que os jovens puderam ver durante estes 5 dias, também de alguma forma, será que nos poderá resumir aquilo que pode distinguir ou caracterizar o IPS daquilo que encontramos ao longo deste? A primeira característica e que nós temos muito orgulho é que nós privilegiamos a empregabilidade dos nossos diplomados. Acabei de receber os dados, como todos os meus colegas das instituições de ensino superior, do desemprego, dos níveis de desemprego mais recentes e neste momento o nível de desemprego do Politécnico de Estúbal é de 2%, ou seja, 98% de todos os diplomados estão empregados. Isso significa a segunda taxa mais elevada de empregabilidade a nível nacional e portanto esta é uma característica por a qual nós trabalhamos diariamente, através de um conjunto de iniciativas, a natureza dos cursos com a possibilidade de todos eles terem um estágio incorporado, um conjunto de atividades muito centradas nos próprios estudantes, muito de aprendizagem ativa, que acaba por ser crucial e que é a segunda característica distintiva, que é o saber fazer. Depois, alicerçamos muito também na forte qualificação dos docentes e portanto o nível científico, mas sempre aplicado do ponto de vista profissional e portanto acaba por ser essencial. Aqui, eu diria, aliamos um forte investimento em termos de infraestruturas tecnológicas, de laboratórios, que para nós acabam por ser fundamentais para termos uma relação muito prática e uma relação muito próxima com as organizações, quer sejam empresas, hospitais, centros de saúde, grupos de teatro, IPSS, Misericórdia, portanto acaba por ser um campo muito eclético do ponto de vista científico que acaba por nos distinguir. A quarta característica é uma forte interação com as empresas a nível de investigação e a nível de projetos pedagógicos e portanto gostava de enfatizar esta relação. Ainda hoje acabamos de submeter várias candidaturas. uma iniciativa Verão Consciência nos Politécnicos, onde vamos ter quase 50 jovens durante estes meses de verão a poderem realizar atividades nos laboratórios, organizados e naturalmente coordenados pelos responsáveis e pelos docentes destes mesmos laboratórios, mas também ter a possibilidade de termos aqui o desenvolvimento de um conjunto de atividades que servem às empresas e às organizações da região, porque são baseadas no, eu diria, elencar de um conjunto de desafios que as empresas nos colocam e que nós, através da interação entre estudantes e os docentes, podemos naturalmente resolver. Um quinto aspecto é uma interculturalidade muito significativa que nós temos no Politécnico de Setúbal. Nós temos um número significativo de estudantes internacionais, mas sobretudo a mobilidade, ou seja, a possibilidade de os estudantes poderem naturalmente estudar no exterior, em instituições parceiras, mas também de ter uma interação com os estudantes em mobilidade que estão no Instituto e que cria este ambiente multicultural. E portanto, acaba por ser aqui algo de muito irrelevante esta partilha, esta interação que permite o desenvolvimento de um conjunto de competências, as chamadas soft skills, que são essenciais no mercado de trabalho. Das dimensões que referiu relativamente à proximidade e à implementação regional e nacional, digamos assim, os tempos de desafios recentes que vivemos também obrigaram as instituições de ensino superior a ter um papel ativo dentro da sua comunidade e na sociedade em geral. Como é que vê o papel do Politécnico de Setúbal durante este tempo e que tipo de atividade é que foi feita durante? Nós, desde a primeira hora, e estamos quase a passar 4 meses desde que encerramos no dia 12 de março as instalações, percebemos que a nossa responsabilidade social era fundamental. Aquilo que eu posso denominar a relevância de termos instituições cidadãs que estão ao serviço também da sociedade. Ou seja, nós temos a responsabilidade da qualificação, da investigação, da relação com a envolvente, mas este quarto pilar, se quisermos, esta responsabilidade social enquanto instituições cidadãs é fundamental. E nós, desde a primeira hora, e com o maior ver em primeiro lugar, aquilo que tivemos que fazer foi fazer a transição para o ensino à distância, para o teletrabalho, portanto, e garantimos as condições. Mas percebemos também, e fizemos formação pedagógica aos docentes, tivemos mais de 200 docentes envolvidos neste período, o que significa que mais de 50% dos docentes de carreira tiveram envolvidos durante este período, em plataformas tecnológicas, em metodologias de avaliação, mas percebemos, como dizia, que a existência de estudantes que podiam não ter as condições, os meios tecnológicos, o acesso à internet para o ensino à distância era fundamental. E, portanto, logo na primeira hora criámos um programa de apoio aos estudantes, de empréstimos de computadores, que acabou por ser essencial naquilo que foi a possibilidade dos estudantes poderem aceder ao ensino à distância. Mas percebemos também que muitos desses estudantes não tinham acesso à internet e, portanto, em parceria com a Associação Académica, aquilo que fizemos foi disponibilizar, para além dos computadores, e disponibilizámos cerca de 100 computadores, ou seja, todos os estudantes que pediram apoio ou que foram identificados pelos coordenadores de curso acabaram por ter aqui uma resposta, inclusivamente com entrega no domicílio. Portanto, nós entregámos, para dar o exemplo, fomos entregar um computador a Vila Real de Santo António. E, portanto, nessa perspetiva de dar resposta a esses mesmos estudantes. E, naturalmente, a Associação Académica disponibilizou os hotspots, muitos dos estudantes ainda têm os hotspots para estar. Mas, para além disso, percebemos que era fundamental também um apoio financeiro. Criámos um programa que denominámos de Unidos, a partir, sobretudo, de contribuições das empresas, de professores, de docentes, de diplomados, de não-docentes, de estudantes, e neste momento já apoiámos cerca de 30 estudantes para pagamento de propinas e de alojamento da residência. Mas fomos mais além. Fomos também no apoio à residência e, até junho, garantimos uma refeição gratuita a todos os estudantes alojados na residência, mas quisemos também, e nunca ir mais além, que foi ajudar a comunidade. Percebemos que existia um conjunto de pessoas, logo na primeira fase, portanto, disponibilizámos logo um conjunto de equipamentos de exportação individual ao Centro Hospitalar de Setúbal e, depois, produzimos viseiras, produzimos cerca de 9 mil viseiras. Continuamos a produzir viseiras para distribuir pelas instituições de saúde, dos bombeiros, as prisões, naturalmente também as câmaras municipais, todo um conjunto de elementos da proteção civil. Produzimos cerca de 6 mil litros de álcool gel em estreita articulação com a empresa Casa Irmelinda Freitas e, portanto, uma parceria muito relevante e continuamos também a desempenhar esta atividade. Mas queremos ir mais além e posso dizer-vos que, em articulação com algumas empresas da região, vamos ter a possibilidade, será formalizado na próxima segunda-feira, mas anunciaremos um conjunto de quase uma centena de bolsas para que os estudantes, financiadas através desses programas de mecenato, o Banco Santander Tota, a Ascensa, que vai financiar quase uma centena de bolsas de apoio social para o próximo ano letivo, para que os estudantes naturalmente possam continuar a estudar e que as condições económicas em tempos de pandemia não sejam impeditivas daquilo que será a continuidade de estudo. Portanto, essa relevância de enquanto instituição cidadã continua a ser um papel fundamental e a ação social aqui desempenha um papel essencial naquilo que é a igualdade de oportunidades. Permitam-me só destacar algo que é muito relevante, até porque o concurso é recente, que é o concurso para os estudantes vindos do ensino secundário, mas do ensino profissional, que este ano passam a ter um novo concurso que se podem candidatar às licenciaturas. Nós, em breve, anunciaremos a data desse exame, de uma prova, porque é obrigatória a eleição dessa prova, mas permitirá que estudantes provenientes do ensino profissional, que tradicionalmente tinham que fazer exames não relacionados com a matéria que estudavam, este ano vão fazer um exame relacionado com a matéria que estudaram ao longo dos seus anos durante o ensino secundário. Portanto, isso permitirá, com a abertura de vagas específicas para esse concurso, também que mais estudantes possam ingressar no ensino superior e, neste caso particular, no Politécnico de Estúbal. Para terminar, nós durante estes 5 dias procurámos mostrar aquilo que é a experiência de estudar no IPS para os jovens que nos seguem em casa, para os estudantes do ensino básico e secundário. De que maneira é que pode descrever essas experiências estudando no Politécnico de Estúbal? É, sobretudo, um desafio. É um desafio assente na procura do conhecimento, no ensino prático, mas, sobretudo, também, e porque isto é importante, numa região que tem este sol magnífico, que tem um mar muito fabuloso e que, portanto, tem um enquadramento importante, mesmo do ponto de vista académico, que acaba por criar uma experiência académica importante. E nós sabemos que as experiências, hoje em dia, são fundamentais. E, por fim, poderão sempre contar com todo o apoio de toda a comunidade, com gabinetes de portas abertas por parte dos docentes e com o apoio constante e a possibilidade, acima de tudo, de ter uma carreira profissional. E, se isso nós conseguimos garantir, é que os nossos diplomados são muito reconhecidos no mercado de trabalho e, quando é uma entidade externa a reconhecer a qualidade dos nossos diplomados, eu não preciso dizer mais nada. Muito obrigado, professor. Obrigado. E por nos receber também, durante estes cinco dias em que pudemos conhecer o Politécnico de Estúbal, pelo seu interior, nós despedimos-nos aqui, neste último live, voltaremos em breve, podem seguir todas as novidades através das nossas redes sociais, os conteúdos que fomos produzindo ao longo destes dias estão também disponíveis, bem como outros complementares. A informação estará disponível sempre em forum.pt e haverá novidades em breve, sigam-nos nas redes sociais e estejam atentos. Até lá.